Sejam muito bem-vindos a mais um Gestão de Pessoas, evento semanal de entrevistas da 4Sales, que traz alguns dos principais executivos de RH do Brasil para compartilhar cases e boas práticas de gestão de pessoas. O evento de hoje está batendo um novo recorde, foram mais de 1.200 inscritos, então já deixo aqui meu agradecimento a cada um de vocês que está aqui conosco, e também a nossa equipe de conteúdo, a Sibélia, o Léo, o Alô e a Vitória. O tema de hoje é RH Estratégico da Teoria Prática e a nossa convidada é a Simone Grossman, vice-presidente da RH da The Coca-Cola Company. Eu estou muito entusiasmado com esse evento, com a conversa de hoje, eu estava batendo um papo aqui com a Simone no nosso warm-upzinho ali, tanto pela forte experiência da Simone com alta gestão de RH na OLX, na General e na Coca-Cola, como também porque ela é economista, tendo começado a carreira em macroeconomia, em análise de macroeconomia da UBS, e passado por McKinsey, que foi a empresa que criou o segmento de consultoria, se eu não me engano, em 1926, então uma referência em consultoria estratégica. Então o match tema convidada está fantástico hoje, né? Então eu estou bastante animado aqui. Para quem é novo no programa, esse programa é separado em dois blocos. O primeiro bloco são perguntas pautadas, para a gente atacar frontalmente aqui a pauta e conseguir com isso extrair o máximo de valor e dicas para vocês que estão nos vendo aqui. Esse primeiro bloco tem quatro pautas principais. Primeiro, um case de transformação, transformando a atuação do RH em estratégica, né? Da Simone. O segundo ponto é sobre evolução do RH ao longo do tempo, para a gente fazer uma reflexão sobre esse panorama operacional barra estratégica ao longo do tempo. Em seguida, valores práticos do RH estratégico. E por fim, indica as práticas da Simone para incrementar a atuação estratégica. Esse primeiro bloco dura uma hora. O segundo bloco de meia hora são perguntas e respostas de vocês que estão nos acompanhando. Então, ao longo da conversa, vão postando ali no chat do YouTube, que é onde a gente vai fazendo uma curadoria das perguntas para a segunda parte, tá? Os eventos das próximas semanas também estão sensacionais. Na próxima semana, a gente vai receber a Carla Alves, que é Head de RH da Oracle, falando de transformação cultural. E na outra semana, o Daniel Spolaor, que é o diretor da RH Latam da Ambev, falando sobre a transformação cultural da Ambev, mais especificamente sobre o artigo do Brasil Journal, que fala, né, o dinossauro acordou, né? Então, o que a Ambev está fazendo nessa parte de transformação de cultura, propósito, engajamento e tudo mais. Então, aos novos aqui no canal, não deixem de se inscrever. Toda semana a gente está lançando, tem esse evento e outros eventos similares, né? E, Nune, sem mais delongas, né, seja muito bem-vinda ao programa. E, para começar, eu vou te pedir para contar um pouquinho sobre você e sobre a tua carreira, para quem ainda não te conhece tão bem, ter um plano de fundo sobre você. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todo mundo, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É bacana, né, ter essa experiência de fazer uma live com tantas coisas e poder compartilhar um pouquinho aí da nossa história e das nossas experiências, tá? Sobre mim, o Rodrigo falou uma coisa muito interessante. Eu sou uma economista que acabou parando em RH, né? Descobri a minha paixão de RH ao longo da minha trajetória. Não foi algo pensado, curiosamente, tá? Mas, hoje, eu estou muito à vontade e gosto realmente muito do que eu faço. Então, eu sou economista. Eu sou carioca, se vocês podem perceber pelo sotaque, né? Me formei aqui no Rio, fiz mestrado logo depois do curso de economia e, naturalmente, fui trabalhar. Meu primeiro emprego, na verdade, foi na Icatu, depois foi na UBS, onde eu trabalhava com macroeconomia, fazendo relatórios, apresentações, mostrando por que que tínhamos que investir no Brasil naquela época, né, pós-plano real. Então, foi uma experiência muito bacana. Depois, eu fiz uma reflexão de carreira. Eu acho que todo mundo tem que fazer a reflexão, né, de para onde a sua carreira está indo. Apesar de gostar muito do que eu fazia, eu queria mudar para trabalhar um pouco com outros temas. E a forma de fazer essa mudança que eu encontrei foi fazendo um estudo no exterior. Então, eu fiz um mestrado em administração, um MBA pela INSEAD. E, depois, eu me juntei à McKinsey. Então, foi um pacote completo para poder entender um pouco o que, né, poder ver um pouco de tudo, conhecer vários setores, conhecer vários temas. E, ao longo dessa minha trajetória da McKinsey, é que eu me deparei com projetos envolvendo temas organizacionais. Me apaixonei por isso e cá estou. Depois da McKinsey, eu trabalhei... Meu primeiro emprego como RH foi na TV Globo, aqui no Rio. Depois, eu trabalhei na Vale. Não foi dentro do RH. Foi numa área que a gente montou de gestão de mudanças para fazer a implementação do SAP. Muito interessante e muito ligada, né, a temas como comunicação, engajamento, treinamento, impactos organizacionais. E, no final do dia, uma grande mudança de cultura, que é quando você implementa um SAP em larga escala. Depois, eu fui para... E aí, sim, com a Generali, a OLX e, agora, na Coca, né, eu tenho a... Eu tive a oportunidade de gerenciar um departamento de RH, tá? Então, essa é a minha trajetória. Eu estou na Coca-Cola há dois anos. Estou completando dois anos semana que vem, para ser mais precisa. Tem sido uma trajetória muito interessante. E a Coca-Cola, eu estava explicando aqui para o Rodrigo, né, lembrando a ele. E é importante todos na audiência saberem. A Coca-Cola, ela atua em parceria com os franqueados engarrafadores. Então, a The Coca-Cola Company é como se fosse a master franqueadora que detém as marcas, os produtos, desenha as estratégias em alto nível. E ela trabalha em parceria, né, com os vários engarrafadores, a Fenza, a Andina, a Solar, a Brasal, enfim. Ao longo de todo o país e assim no mundo todo. Onde eles é que, de fato, produzem as nossas bebidas. Colocam no mercado, né, para os clientes. E essas bebidas, então, chegam na casa de todos nós. Então, eu como RH da The Coca-Cola Company, hoje, para dar uma visão para vocês. A gente tem 350 funcionários diretos na empresa, tá? Nós temos uma... Um RH muito, talvez assim, um viés mais estratégico, né? Como empresa global, a Coca-Cola, ela trabalha muito com serviços compartilhados. Então, eu tenho pessoas que apoiam a parte mais operacional do RH. Mas o meu RH direto, ele é um RH mais estratégico, chamado de Strategic Business Partner, né? O parceiro de negócios estratégico. Muito legal, Simone. Bom, para dar início aqui a nossas perguntas. Entrando, então, no bloco 1, que é os teus cases, né? Sobre atuação estratégica do RH. Eu queria que você contasse qual foi o maior, o ápice aí da tua atuação em termos de implantação de estratégias de RH, tá? Mais especificamente, com o texto que você assumiu o projeto, principais implementações, resultados que você atingiu. Ou seja, dá aí um DAZ desse case, né? Perfeito, Rodrigo. Eu, quando eu pensei sobre essa pergunta, eu gostaria de relacionar, acho que, dois casos que eles são muito diferentes, né? E mostram que o RH pode ser estratégico mesmo em situações completamente diferentes entre si, tá? Então, o primeiro case seria na própria OLX, né? Quando eu cheguei na OLX, a OLX era uma empresa e ainda é em franco crescimento. Então, quando eu entendi o que que... Por que que o RH é importante aqui, né? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que definir quando a gente fala de RH estratégico é entender o negócio, o que está acontecendo e como é que o RH pode ajudar esse negócio a prosperar no longo prazo. E a questão que a OLX tinha naquele momento do tempo, mais premente, era Eu preciso recrutar, eu preciso trazer pessoas para dentro de casa, de uma forma estruturada, de uma forma sustentável, né? Onde, na verdade, a gente vinha fazendo, mas ainda naquele momento do tempo, ainda não tinham processos e ferramentas tão estabelecidas Para o mercado, vocês que trabalham em mercado de tecnologia, sabem o quanto ele é competitivo, né? Todas as empresas participam aí de grande competição por talento, logicamente Mas os talentos de tecnologia, eles são muito difíceis hoje em dia da gente atrair, da gente reter Porque todas as empresas de tecnologia os querem e também as demais empresas que estão passando pelos seus processos digitalizados Então, era uma grande necessidade da OLX expandir a sua hegemonia e o seu sucesso que ela já tinha no mercado em que ela atuava De classificados online, para o mercado de trabalho Ela ser vista como uma empresa que era atrativa, que era uma empresa de tecnologia Que poderia trazer para qualquer profissional desafios muito interessantes, associados a um propósito muito bacana também Que é você prolongar a vida útil dos seus bens à medida que você troca, né? Bens, vende, compra na plataforma, etc. Então, foi um processo muito interessante, muito estratégico Mas também sempre, até com viés operacional Porque, de certa forma, você precisava colocar de pé um processo Mas você tinha que entender as razões que eventualmente dificultavam Ou que traziam alguns obstáculos para a gente prosperar naquele processo até então Então, foi um trabalho de muita escuta A gente fez muita parceria, não foi o RH sozinho O RH sentou com a área de tecnologia Sentou com a área de produto Que eram as duas principais E nós desenhamos processos Que faziam sentido E, obviamente, desenhamos com base em quê? A gente estudou muito, a gente conversou muito, né? A gente entendeu o que fazia sentido E desenhamos um processo ali a quatro mãos Para, de fato, conseguir recrutar esses talentos Mas não só o recrutamento Ele não começa só na hora que você recruta Ele começa antes Então, teve um trabalho também muito bom Que já era feito na empresa Quando eu entrei, a gente apenas acelerou Que era um trabalho de posicionar a empresa No mercado de tecnologia, de fato Estar presente nos grandes eventos Nas grandes conferências Ter pessoas de peso Que escrevem, que se posicionam, etc E, com isso, você criava, de fato O que a gente chama de um employer branding Que atraía os candidatos Para o processo seletivo Eu acho que esse foi E aí, o resultado É que a gente realmente conseguia A gente estabelecia metas De recrutar desenvolvedores A gente conseguia cumprir dessas metas E a empresa vem crescendo Desde que eu saí A empresa já, acho que, dobrou de tamanho Ela vem, de fato, crescendo Porque ela tem esse motor dentro dela Muito bem estabelecido Então, era um caso de Como é que o RH pode ajudar A atrair talentos O caso da Coca-Cola Que eu estou atualmente Não é um caso de Como é que a gente vai atrair talentos A agenda de recrutamento e seleção Existe, lógico A gente é uma empresa Bastante, como eu falei 350 funcionários no Brasil A gente é bastante eficiente Nós somos poucas pessoas Não é uma empresa Que cresce do ponto de vista De número de funcionários Porque ela alavanca muito As suas parcerias com os engarrafadores Mas é uma empresa Que está em profunda transformação Ela tem mais de 130 anos de existência A gente poderia pensar Que é uma empresa Que pode se sentir confortável No lugar onde ela está Sendo líder nos mercados em que atua Mas ela não está satisfeita com isso Ela quer fazer grandes mudanças De cultura E ela quer estar preparada Para os próximos 100 anos Para isso Como é que o RH Então aí entra o valor O que é o RH estratégico? É o valor que ele traz para o negócio É como ele ajuda o negócio No que o negócio precisa Que no caso da Coca-Cola É uma plataforma De crescimento sustentável Ao longo do tempo Então nós fizemos um trabalho De cultura Também você estava mencionando Outros casos de transformação cultural Acho que o principal trabalho Que a gente fez Foi de fato Tirar os comportamentos De crescimento da parede E colocá-los No dia a dia De cada um de nós A gente fez isso Através de workshops A gente fez isso Através de uma plataforma De reconhecimento E naturalmente Aquilo passou a fazer parte Do dia a dia As pessoas começaram A viver cada vez mais Os valores Que são valores Que vão nos ajudar A crescer Daqui para frente Então é um processo Que ainda está Em andamento E os resultados Que a gente vê São resultados De uma força De engajamento Muito alta Então nós fizemos Uma medição Do Employee Net Promoter Score Que é o NPS Para os funcionários Da empresa O quanto que você Está disposto A recomendar a empresa Para se trabalhar E no Brasil A gente tem Um dos maiores resultados Entre todas as unidades De negócios Da Coca-Cola do mundo A gente está com 86.2 Se eu não me engano Então é um número Absurdamente alto Acho que muitas empresas Também Vivenciaram Esse forte engajamento Até depois do Covid Quando a gente Aumenta a atenção Com os funcionários E tudo Mas de qualquer forma A gente tem Outras medições De engajamento Então a gente vê Que temos Uma força de trabalho Super engajada E isso é resultado Dessa transformação Cultural Que não é só o RH É o RH em parceria Com o negócio Fazendo Legal E na OLX Simone Como é que Fora essa evolução De indicadores Alice Falou bastante De recrutamento De seleção Quantas vagas Vocês faziam Mais ou menos Não sei se você pode Detalhar tanto Mas se der para dar Um pouco Desse percurso Para a excelência E o que Isso refletiu De eficiência De indicador De recrutamento Seria ótimo Para o pessoal Conseguir ter uma Visualizar O case De uma forma Mais numérica É Eu não vou ter Todos os números Aqui, né, Rodrigo Até porque O que eu falava Vai se referir A dois anos Atrás Para a OLX O que eu posso Dizer para você É que A quantidade De vagas Na OLX Era absurda Então, por exemplo A gente às vezes Recrutava 20 pessoas 30 pessoas por mês Pode ter que Para vários de vocês Que estão em empresas Obviamente Com uma força De trabalho maior Ou mais operacional Fábricas Eu sei Call centers Obviamente Que esses números Podem não dizer Muita coisa Mas naquela época Quando eu cheguei Na OLX Nós tínhamos 600 funcionários Mais ou menos E com Acabava que a gente Estava recrutando Por ano Quase aí Uns 100 150 De forma líquida Tá Então era Era realmente Muita coisa acontecendo Nós chegamos a estabelecer Numa determinada época Contratar 5 desenvolvedores Por mês Né E E nós tínhamos Obviamente Os nossos Chamados SLAs Então As vagas Né Elas tinham Um nível de complexidade Obviamente Algumas vagas Mais sêniores A gente sabe Que você não vai Fechar uma vaga Muito sênior Em 40 dias Né É mais razoável Você ter um prazo Mais largo Tá Mas a maior parte Das vagas A gente tinha Um indicador Se eu não me engano Era 80% Das vagas Serem fechadas Dentro de 40 dias Né E isso a gente Foi estressando Depois ao longo Do tempo E fomos Fomos mantendo Né Então Mas você só Faz isso Quando você Estabelece Processos Muito claros Você faz Um acompanhamento Então nós Tínhamos reuniões Semanais Do time De recrutamento E seleção Onde a gente Olhava O painel De processos De processos Ainda mais Ainda mais Quando a gente Está mexendo Com seres Humanos Né Muitas variáveis Podem entrar Nisso tudo Muito bacana Simone Agora entrando Na segunda Segundo pedaço Aqui de perguntas Falando um pouco Da evolução Do RH Ao longo Do tempo Aproveitando Essa tua Tua experiência Bem bacana Com funções Bastante analíticas Consultora Da McKinsey Macroeconomista De bancos De investimento De grande porte Como é que você Vê Essa evolução Do RH Do operacional Para o estratégico Ao longo Do tempo Assim Você vê Algum fenômeno Histórico Ali por trás Desse movimento Fala um pouquinho Para nós Assim Qual que é a tua Visão Sobre esse processo Que está Sendo muito falado Mas a gente É sempre bom Ouvir Essa tua Avaliação De pessoa Sênior Sobre essa Linha do tempo Perfeito Perfeito Curioso Outro dia Quando eu estava Refletindo Até sobre Exatamente A função De RH Eu pensei Assim No início Da minha carreira Quando eu era Economista Em banco Eu não percebia O RH Não porque O RH Das empresas Naquela época Não fosse bom Porque a visão Que se tinha E o que se esperava Do RH Não era muito Além de você De fato Garantir Que pagou Os salários Que as pessoas Têm os benefícios Corretos Que vão passar Por um processo De seleção Mas uma vez No dia a dia Muitas vezes Você não percebia Isso E hoje O que a gente Vê É um RH Muito mais Presente Em várias Funções Inclusive Funções Que às vezes Até se misturam Com outras áreas Como por exemplo Uma comunicação Interna Não necessariamente Ela precisa Estar dentro Do RH Mas você tem Uma interface enorme Com a comunicação Interna Mesmo que ela Não esteja dentro Do RH Todo Por exemplo O pessoal Que cuida Da administração Predial Dos refeitórios Nas fábricas O que a gente Chama de facilities Esses profissionais Também Quando não estão No RH Eles têm Uma interface Muito grande Com a gente Por quê? Porque o RH Começou a sair Como você falou Se a gente pensa O que é um RH Mais operacional É aquele RH Mais departamento De pessoal Que paga Paga os benefícios Tira as dúvidas Faz gestão Do ponto Para um RH Que agora Ele começa a estar Mais próximo Do negócio Ele começa a entender As necessidades Do negócio E a desafiar Também O negócio No futuro Que vem Muitas vezes A gente precisa Levantar a mão E falar assim Por que a gente Não tenta isso Por que a gente Não está prestando Atenção Nessa tendência Aqui que é fundamental Agora Então essa evolução Eu acho que Ela vem sendo Normal Porque o mundo Porque o mundo Os outros profissionais Não existe Não existe Não existe mais A opção Você precisa Evoluir Para esse novo Espaço Uma analogia Interessante E muitas vezes Até acho que a gente Tinha pensado Sobre isso Será que tem diferença Entre setores E tal Pega o caso Da Netflix Quando você abre A página Da Netflix Ela tem A tua cara Quando eu abro A página Da Amazon Ela tem A minha cara Quando eu entro Na conta Do meu marido É a cara dele É totalmente Diferente Certo Isso faz Com que Todo mundo Queira A personalização Então se você Nós até falamos Isso na própria LX Eu quero entrar No LX E eu quero ver A página Com a minha cara Por quê? Porque eu aprendi Que eu posso ter isso Com a Netflix E com a Amazon Então a gente Os próprios Consumidores Eles vão Criando Novas necessidades Os funcionários Também Os seres humanos São funcionários E muitas vezes São funcionários Dentro de empresas Eles vão criando Novas necessidades Então eu vou dizer Para você Eu não sou Da geração Y Pela Regrinha lá Da data De nascimento Eu sou Geração X Eu não sou Milênio Mas eu tenho Desejos de Milênio Eu tenho Vontades de Crescimento Eu tenho Eu tenho Questionamentos Eu tenho Uma postura Que se aproxima Muito mais De um milênio Do que um Típico da Geração X Por quê? Porque Essas coisas Passaram a ser Muito comuns E é como se você Fosse infectado Né? Então o RH Não tem outro jeito A não ser evoluir Por isso que muitos RHs Começaram a construir áreas De business partners De parcerias Parceiros estratégicos Que se chamam Né? Aquele modelo Do triângulo Que já é um modelo Até antigo Né? Onde você tem O centro compartilhado RH mais operacional O RH que desenha Os processos E os produtos E o RH que está Na ponta Entendendo a necessidade Do negócio E aplicando Esse modelo Por exemplo É um exemplo De modelo De RH Que mostra Que você precisa Ter essa visão Estratégica Né? Então eu Não sei se eu respondi Tão linearmente Mas acho que A ideia é mostrar Que está aí E não tem jeito Na verdade Né? O RH tem Um papel Muito importante Porque em qualquer setor Pessoas São as coisas Mais importantes Que a empresa Pode ter Muito bacana Cibone Quer dizer Vinha de um modelo Reativo Barra Burocrático Operacional Para um modelo Preditivo Estratégico Que eu acho Que já é a realidade Atual Né? Aí eu Eu queria incrementar Aqui essa parte De pergunta Com uma pequena Pergunta que está Fora da pauta Que é uma opinião Tua, né? O RH hoje Ele já tem Esse viés Estratégico Né? Que você trouxe Bem Que essa Essa atuação Muito tailor-made E muito No intangível Da motivação Das necessidades Das carreiras Né? Muito indo Nessa Nessa parte Muito Muito sensível Muito estratégica E que exige muito Então Ao mesmo tempo Percebe-se Que há um aumento Da complexidade Do RH Quando a gente fala De home office Quando a gente fala De todas essas Novo normal Essa noção De engajamento Remoto É uma Coisa maluca Né? Você acredita Que o RH Ele pode virar O principal Protagonista Das empresas Daqui 10, 20 anos Como departamento Né? O grande O grande Superstar Das empresas Que antigamente Era o financeiro Né? Até 1980 Aí a gente passou Ali para um comercial 1980 Até Né? Como é que você vê? Você acha que o RH Vai virar o Pop O área Realmente Protagonista Desse novo mundo Aí? Até com organogramas Menores Com pessoas Com uma necessidade Muito mais analítica De função Qual que é a tua opinião Sobre isso? Eu acho Você falou uma palavra Muito boa Que é complexidade Né? O mundo Para onde ele está Evoluindo Eu acho Que ele não Ele não vai conseguir Ter as estrelas Ele vai precisar Da constelação inteira Tá? É muito complexo Então Na verdade Né? Eu já li Alguns artigos Que falam Olha O trio O trio Chave da companhia Agora é o CEO O CFO E o CHRO Né? O RH O financeiro E o presidente Juntos Mas eu acho Que vai além Né? Eu acho Que realmente Você precisa De todo mundo Tá? O que o RH Na verdade Eu acho Que vai Vai acontecendo E a minha A minha expectativa É que faça Tantas mudanças O RH Como eu falei Ele precisa Realmente assumir Esse papel Ele não consegue Mais Não resolver Algumas coisas Ou não Não pensar Sobre Sobre alguns temas Né? Que é por exemplo O tema Da carreira O tema Das estruturas Porque enquanto Tudo isso Tá acontecendo A gente continua Fundamentalmente Toda a empresa Com as suas estruturas Do jeito que sempre foram E não é fácil Mudar a estrutura Eu diria Pra você Que é uma das coisas Mais difíceis Você quebrar O paradigma De estruturas Organizacionais Dentro de empresas Você pode montar Uma nova empresa De um jeito novo Mas uma vez Que aquilo Tá ali É muito difícil Mudar Tá? Porque entra Jogo de poder Entra Entra Enfim Ambições pessoais Entra uma série De coisas Né? Então Mas tem tanta coisa Pra ser feita Que eu acho Que o RH Sem dúvida Vai ser um grande Motor Disso tudo Eu acho Que o RH Eu sempre penso RH Como uma Uma visão De um grilo falante Porque ele tá ali Atrás do CEO Atrás do líder Lembrando Reforçando Né? Ao mesmo tempo O RH É um grande Orquestrador Ele precisa Orquestrar Tudo isso Né? A gente não faz Nenhuma transformação Cultural Em empresa Deixando A cultura Aí Do jeito Que a gente Quer Tá? A gente tem Que orquestrar Isso E o RH Tá nesse papel De orquestrar Então Eu vejo Sim O RH Assumindo Uma maior Importância Mas sempre Em parceria Com as outras Áreas Da companhia Muita parceria Com O A gestão Mais sênior O presidente O CEO Etc Porque Temo organizacional É o que vai ser A grande vantagem Competitiva Daqui pra frente Tá? Então Eu vejo Dessa maneira Rodrigo Essa última parte Respondeu bem A pergunta Que já Deu Deu um protagonismo Enorme Pra RH Nessa questão De De ser O grande X da questão O clima E gestão Organizacional Agora Exatamente Nessa linha Simone Pra fechar Esse bloco Essa parte Sobre a evolução Do RH Ao longo do tempo Eu queria que você comentasse Também pra nós De que maneira Que você acha Que a crise Vai pressionar A atuação Do RH Quais vão ser As novas demandas Que vão surgir? Certo A gente Tem passado Por uma crise De saúde Inicialmente De saúde Que se junta A uma crise Econômica E a gente Pode até dizer Uma crise Política Também Então A gente Está vivendo Um momento Bastante difícil Logicamente Acho que Não dá nem Pra dizer Que o momento Mais difícil Ficou pra trás Ou não Porque a gente Ainda vai ver Também Muitas consequências De todo Esse processo E dentro Das empresas Eu A gente Tem visto O RH Realmente Passando Por um Está tendo Alguma obra Aqui Eu não sei Se está Aparecendo Um barulho Para você Bem pouquinho É aquilo Que a gente Não consegue Controlar O RH Tem se deparado Com temas Que sempre Teve uma Preocupação Todo RH Sempre teve Uma área médica Todo RH Sempre teve Preocupado Com a saúde E bem-estar Dos seus funcionários Mas no nível Que isso Foi requerido Foi de outra Forma Então Então eu diria Que entraram Novos temas Na agenda Que muitas vezes A gente nem Imaginava Que podiam ter Tamanho Tamanho Protagonismo Tá Então por exemplo Quem não tinha Uma área médica Estruturada Vai precisar Estruturar Ou já está Estruturando Ou já estruturou Estabelecer Protocolos Parceiros Diversos Para pensar Em como é que vai Tratar Testagem Etc Etc O RH Também precisou Eu acho Durante esse Período Olhar Para os seus Funcionários De uma forma Diferente Sempre você Teve Cada pessoa Uma pessoa Cada um Tem a sua Necessidade Etc Só que agora Mais do que nunca Então você Começa a ver Segmentos De funcionários Que antes Você não Enxergava Tão bem Por exemplo Hoje a gente Enxerga Que aqueles Que tem Crianças Pequenas Né Numa idade Menor É muito Difícil Você trabalhar De home office Numa situação Em que as Escolas e creches Estão fechadas Ou seja Você está com Seu filho Dentro de casa E você tem Que trabalhar Então ele Passa a ser Um segmento Um olhar Diferenciado A gente Precisa ajudar Né E a gente Tem feito Esse trabalho Na coca Que eu tenho Certeza Que todos Têm feito Em suas Empresas Que é Dar liberdade Dar flexibilidade Né Tratar esse grupo Como um grupo Que precisa ser Tratado de forma Diferente Mas então Você começa A ter Novos Novas Preocupações Bem-estar Por exemplo Nós na coca Já tínhamos Um benefício Muito legal Que é o Employee Assistance Program Programa de assistência Ao funcionário Que ele Você pode ligar Para lá E você pode ter Uma assessoria Jurídica Financeira Sessões de terapia Gratuitas Você tem Todo e qualquer Tipo de apoio Só que a gente Não usava Era quase Que aquele benefício Que tinha uma carteirinha Que você esqueceu No fundo da gaveta Quando veio a pandemia A gente falou Puxa Olha como isso Pode ser potente Como pode ajudar As nossas pessoas Então nós fizemos Mais propaganda Nós incentivamos E as pessoas Aumentaram o uso Assim Três, quatro vezes O que vinham Usando antes Então a gente Passa a ter Preocupações Isso só não é suficiente O que eu posso fazer Mais pelo meu funcionário Vamos fazer Rodas de conversas Vamos fazer Webinars Para os funcionários Se instrumentalizarem Vamos fazer Alguns outros tipos De programa Então você começa A criar Coisas em cima De algo que Embora como eu falei Bem-estar sempre Fosse importante Não era Tão crítico Como é hoje Que a gente está aí Todo mundo Trabalhando muito Tendo que gerenciar Várias demandas Familiares Ao mesmo tempo Etc Então Recapitulando Novas preocupações Novas segmentações Entre os seus funcionários A segmentação Por exemplo Eu queria lembrar Funcionários De grupo de risco Como que você lida Com os funcionários De grupo de risco Né Então Tem várias segmentações Que surgiram Aos olhos do RH E novos processos Por exemplo Que empresa Tinha pensado Que ia ficar Com o seu escritório Fechado Durante meses A fio E depois reabrir A reabertura De um escritório O retorno A um Escritório Ele é um processo Que precisa ser Muito bem pensado Não só do ponto de vista De protocolos De saúde De cuidados Prevenções E etc Mas até do ponto de vista De receber essas pessoas Com carinho Com ninguém Que quer trabalhar Num ambiente distópico Né Onde Não posso encostar Não posso Tem que Como é que você faz Aquilo ser mais Prazeroso E ser uma experiência Agradável Se você acha No caso da COCA Pelo menos Eu não estou preocupada Com isso no curto prazo Porque nós Estabelecemos Que vamos ficar De home office Até o final do ano Porque Pela composição Da nossa força De trabalho É possível Que façamos Os nossos trabalhos De dentro de casa Né Embora os nossos Parceiros Engarrafadores Já estejam Obviamente E sempre estiveram Com as suas Fábricas abertas Mas esse Esse processo Né De retorno Esse processo De receber os funcionários Eram coisas Que não existiam E não é o RH Sozinho também É o RH O pessoal Né Do administrativo Predial Etc Então eu acho Que são muitos Paradigmas Por exemplo Isso eu estou falando De curto prazo Tá Rodrigo Quando você pensa No longo prazo O que que vem Pela frente Esse experimento De trabalhar Remotamente Vai ser mantido Vai ser mantido Em que bases O que que você Vai precisar olhar Nos seus contratos De trabalho Nos seus benefícios Né Para você Estabelecer Um trabalho Remoto De longo prazo Os seus escritórios Eles podem até Reabrir no início Da forma Como estavam Com a limitação De capacidade Para respeitar O né A distanciamento Etc Mas será que O teu escritório Vai ser o mesmo Para sempre Será que esse momento E estamos vendo Muita discussão A respeito disso Então São discussões Que eu acho Que o RH Essa pandemia Essa crise Trouxe O RH Vai ter que discutir Eu preciso contratar Para vir trabalhar No Rio de Janeiro Onde é a sede Da Coca-Cola Não sei Né Será E esse é um paradigma E Além dos paradigmas Que já existiam As carreiras Acho que A crise só acelerou Aquele mundo VUCA Que a gente Já vivia Né Ela trouxe tudo Da forma mais Drástica O possível Então tem muita coisa Para ser pensada No curto No médio E no longo prazo Ela acelerou Ainda mais O que gera rápido Né Então Agora indo Para a terceira Parte de perguntas Desse primeiro bloco Né Que são os valores Práticos De um RH Estratégico Né Eu queria Começar Te perguntando De que maneira Que um RH Estratégico Consegue influenciar Na performance Comercial e financeira De uma empresa Assim Na tua avaliação É assim Tem Vários estudos Tá Que vão Indicar Números Diversos Né Enfim Eu não vou Entrar aqui Em números Porque São muitos Por aí Tá Mas Instintivamente Né E também Baseado Obviamente Nesses estudos A cadeia De reação Como é que ela Funciona Né Uma vez que você Tem um RH Tem um RH Estratégico Que está próximo Do negócio E está próximo Das pessoas Isso é um outro Tema Vou até Guardar aqui Para voltar nele Tá Esse RH Consegue Obviamente Através Dessa atuação Estratégica Né Gerar Uma força De trabalho Mais engajada Uma força De trabalho Mais engajada Ela naturalmente Gera benefícios E aí é onde Entram os vários Estudos Que mostram Empresas Com melhores Práticas De gestão Empresas Com maior nível De engajamento E os seus resultados Financeiros Costumam ser melhores Né Você pode pensar Da forma reversa Também Você pode pensar Se eu não tenho Uma pessoa Engajada O que que acontece Com uma pessoa Quando ela não está Engajada Né Pode ser por várias razões Ela não se sente Valorizada Ela não tem um bom líder Ela não se sente Incluída e respeitada Dentro da empresa Qualquer razão Que leva Um baixo engajamento Essa pessoa Se você imagina Que ela tem Uma Uma capacidade De gerar Valor Para a companhia De 100% Quando ela não Está engajada Essa capacidade Se reduz Qualquer um de nós Se a gente Fizesse aqui um exercício E eu pensasse assim Rodrigo Pensa num momento Da sua vida Onde você Não estava bem Onde você tinha Uma preocupação Na sua cabeça Onde alguém Não te tratou legal No trabalho Onde você Não se sentiu Devidamente reconhecido Aqui Nós somos seres humanos A dor Ela de fato Acontece E quando você Está com aquilo Você não é produtivo Como se você estivesse Absolutamente livre Daquele sentimento negativo Então De uma forma Ou de outra A gente sabe Que existe Uma ligação Entre funcionários Mais engajados Estratégias Mais Melhor Desenhadas E o resultado Do negócio Agora O que eu também Queria só Voltar Que eu falei Também Que é o seguinte Que às vezes A gente pensa Muito na RH A serviço Da empresa É lógico Eu estou A serviço Da empresa Mas eu estou A serviço Da empresa E dos seus funcionários Se o RH Precisa olhar Para a sua missão Como uma missão Dupla Que no final do dia Quanto melhor A empresa Melhor é Para o funcionário Quanto melhor O funcionário Melhor é Para a empresa Mas a gente Está aqui Para ser também O fiel da balança Muitas vezes A gente A gente tem que entender O lado do funcionário Então Lá na Coca Por exemplo A gente chama A estratégia Essa estratégia dupla De Prover o melhor Talento Para a Coca-Cola E prover A melhor Coca-Cola Para os talentos Né Por quê? Porque à medida Que eu me preocupo Também com a experiência Né O engajamento E a experiência Dos meus funcionários Eu estou fazendo Um serviço Para eles E eu também estou Fazendo um serviço Para a empresa Então eu acho Que isso também É muito importante A gente ter em mente Muito bacana Muito bacana E a principal diferença Que você vê Você já deu vários Vários pedaços Daqui De resposta Para essa pergunta Mas Para talvez A gente empacotar Isso Para quem está Nos vendo Qual que é a principal Diferença que você vê Entre um RH Com viés Extremamente estratégico Para um RH Que está Com uma pauta Ainda Bastante operacional Na agenda É Tem Obviamente Você pode pensar No escopo De processos Que esses RHs Fazem Tá Então naturalmente Quando Existem processos Que eles são Naturalmente mais Operacionais E processos Que permitem Você ser mais Estratégico Tá Ainda assim Eu gosto De desafiar Essa ideia Porque mesmo você Gerenciando Por exemplo Benefícios Fazendo pagamento De folhas Gerenciando Benefícios Existem Atividades Estratégicas Também Você pode Estar trazendo Novas Tecnologias Você pode Estar melhorando Por exemplo Empresas Que implementam Chatbot Para você Fazer a interface Com o usuário Não tem nada Não tem nada Pior Para qualquer Funcionário De empresa Quando ele tem Um problema Seja um problema De RH Um problema De tecnologia Qualquer problema E ter que Resolver Esse problema Ligando para um Número Abrindo um chamado Etc É sempre Uma dor de cabeça A gente Não gosta Desse momento Não é um momento Legal Como é que as empresas Podem transformar Esse momento Numa coisa Mais simples Mais interessante Para o próprio Usuário Mais fácil Para elas Para que elas Possam de fato Atuar Então ao invés Por exemplo Uma atuação Estratégica Dentro de uma área Muito operacional Como a administração De benefícios É você implementar Esse tipo De tecnologia É você analisar Os tipos De problemas Que os seus usuários Costumam ter Para você Preventivamente Já resolver E não ficar Tendo que ter Aquele mesmo Tipo de Chamado Todo mês Então tem muita Atuação estratégica Mesmo dentro Mesmo dentro De processos Operacionais Tá Agora A principal Diferença É exatamente Você expandir A sua visão Ou seja Você olhar O seu processo De RH Como um processo Que não é só Pagar a folha Dar benefício Olhar ponto Né Atender os funcionários Mas um processo De eu estou aqui Como um grande Parceiro do negócio Eu preciso entender Desse negócio Eu preciso Ter dados Eu preciso Ter insights Para poder Olhar lá na frente Quando a gente fala De RH estratégica A gente está falando Muito dessa visão De longo prazo Do negócio E como você RH Pode ajudar Para que As pessoas E a organização Sejam os melhores Para apoiar O negócio No que ele precisa Né Então eu acho Que essa É a principal Diferença Isso se materializa Né Num RH Que está sentado À mesa de decisão Né Ou seja Não é um RH O RH Ele precisa Ganhar esse espaço E participar Desse processo De decisão Uma das coisas Que eu sempre Penso Muito fortemente É que Você não pode Ter um RH Que não tem Acesso direto Ao alto nível Da empresa A presidência Por exemplo Né É Da mesma maneira A gente não consegue Imaginar um CFO Que não esteja No primeiro nível De liderança Então se o RH Não é o primeiro nível De liderança Mas está embaixo De um CFO Por exemplo Que tem empresas Que ainda tem Esse tipo De estrutura Você já perde Um pouco Desse Desse Viés Mais estratégico Tá Legal Legal Faz todo sentido E Premissas principais Para um departamento Ser extremamente estratégico Que Quais são os Pilares de sustentação Para acontecer Esse protagonismo É Você tem Você tem Você tem que ter As pessoas Com esse Com esse Viés E com essa Capacidade Para poder Também ganhar Esse espaço Né Acho que Como qualquer Processo De mudança Você não ganha Um espaço Só porque Dizem que você É estratégico Então você tem Que se mostrar Estratégico Tá Para isso Acho que Uma Variedade De profissionais É importante O RH Precisa ter Os Psicólogos Precisa ter As pessoas Que são Mais sensíveis Que entendem Que são capazes De ler pessoas E ter Muita empatia É E saber Destrinchar melhor A questão do Comportamento humano Mas o RH Também precisa Dos analíticos Dos que sabem Mexer com dados Informações Né Dos que vão Porque a gente A gente Pensa Quando uma empresa Lança um produto Ela faz pesquisa Com seus consumidores Antes Né E ao longo Do seu processo Também Para estar Continuamente Melhorando A gente precisa Conhecer as nossas Pessoas A gente precisa Conhecer o que Os dados Nos dizem A gente precisa Começar A prever Problemas de retenção E não Por exemplo Só quando O funcionário Vem e Apresenta Um pedido De demissão Então Esse tipo De coisa Eu acho que Assim Uma premissa Básica É Se a gente Quer ser Estratégico A gente Tem que De fato Ter as capacidades E ter os perfis De pessoas Para compor Essa estratégia Você precisa De credibilidade Para o negócio Dar lugar A um departamento Que muitas vezes Ainda não tinha Esse lugar Né Você não chega e fala Eu quero Então se mostra Dessa maneira Tá Eu acho Eu acho Que essa Para mim Seria a principal Premissa Eu mencionei Um pouco De estrutura Organizacional Também Rodrigo Eu acho Que De novo Se a gente Está trabalhando Com caixinhas E hierarquias O RH O RH Precisa Estar Numa caixinha Onde ele Tem acesso A alta Liderança Da empresa Legal Agora Indo para A última Parte Do primeiro Bloco Antes das Perguntas E respostas De quem Está nos Vendo Aqui São as Dicas Práticas Para começar Na tua Opinião Simone Qual Que é o Principal Erro Das Empresas Que não Conseguem Sair Do Operacional Se você Fosse Destacar Uma Coisa O que Que você Diria Eu Acho Eu Diria O erro Eu acho Que pode ser Um erro Do próprio RH Ou pode ser Um erro Da própria Empresa Então Muitas Vezes É isso Às vezes O RH Quer participar Da decisão Quer ter Um viés Mais estratégico Mas não Tem Essa capacidade Dentro dele Não conhece O negócio Não está Presente Vem sempre Com As mesmas Referências Do passado Então Eu acho Que Tem Muito Um erro Também Do posicionamento Que o próprio RH Traz Para a mesa O outro O outro erro Talvez Seja um erro Maior Que seria Das próprias Empresas Não Terem Clareza Do potencial Que o RH Pode dar Porque É muito Interessante A gente Vê isso A gente Sabe Que Pessoas É Importante A gente Sabe Que É O tema Mais Importante Mas Ainda Assim Quando A gente Fala Vamos Fazer Um Programa De Liderança A gente Às vezes Tem Dificuldade De Manter Aquela Agenda Porque Eu tenho Uma Reunião De Negócio A gente Separa Muitas Vezes As Pessoas Separam Na Sua Cabeça Uma Reunião De Negócio De Uma Reunião De Desenvolvimento Ou Uma Reunião De Pessoas Que Seriam Por Exemplo Você Fazer Uma Reunião De Time Você A gente E A gente Tende A priorizar A reunião De Negócios Versus Como Se Na Verdade Não Deveria Existir Esse Tipo De Priorização Isso Pessoas É Tão Importante Na Verdade Então Acho Que Ainda Tem Uma Quebra De Paradigma Porque Todos Nós Sabemos O Quanto É Importante O Tema De Pessoas A gente Está Disponíveis Enquanto Líderes Para as Nossas Equipes Etc Mas Na Hora De Uma Priorização A gente Acaba Demonstrando Essa Preferência Por Um Tema Estritamente De Negócios Então Eu Acho Que Essas São Duas Coisas Que Acontecem Tanto Do Lado Do RH Quanto Do Lado Das Empresas Que Acabam Ficando No Caminho De A gente Poder Trabalhar De Uma Forma Mais Estratégica Juntos Legal Quer dizer Quando se Fala De Negócio Provavelmente Também Essa Noção De Curto Prazo E Longo Prazo As Ações Estratégicas Estão Muito Ligadas Aos Ganhos De Médio Longo Elas Não Apagam Nenhum Incêndio Agora Exato Legal Exatamente Exatamente Rodrigo Isso aí Simone Agora Falando Um Pouco De Conceitos De Tecnologias O que Você Acha Que As Empresas Mais Deveriam Olhar Na hora De Implantar Pra Garantir Um RH Estratégico Do Do Ponto De Vista De Tecnologias O Feito De Gestão De Negócios E Tecnologias O que Você Acha Que Precisa Ser Incorporado No RH É Eu Acho Assim Você Falou Da De Tecnologia Não Tem Como Escapar Porque Tudo Que Isso Vale Para RH Como Para qualquer Outro Setor Dentro De Uma empresa Tudo que Você Pode otimizar Para Não Gastar Tempo Com Coisas Que Podem Ser Feitas De Forma Mais Automática É Muito Melhor Porque Aí Você De Fato Gasta Tempo Na Análise E No Insight Então Eu Fico Feliz Por exemplo Na Coca A gente Trabalha Com Workday Que É Uma Plataforma A gente Trabalha Com Aqualtrix Que É Uma Outra Plataforma Também De Relatórios Que Na Tecnologia Tanto Para Otimizar O Tempo Do RH Em si Da Análise Quanto A Tecnologia Como Eu Mencionei Antes Para Trazer Uma Melhor Experiência Para O Seu Usuário Então Agora Na Coca Por exemplo Também A gente Implementou Uma Plataforma De Gestão De Benefícios Chamada Be Well E Nessa Plataforma O Funcionário Entra E Ali Ele Vê Todos Os Benefícios Que Ele Tem Ele Faz As Inserções Que Ele Precisa Por exemplo Nasceu Filho Eu Tenho Que Inserir No Plano Médico Eu Tenho Que Fazer Um Pedido De Um Auxílio Cresce E Ele Então Gerencia Tudo Naquela Plataforma De Novo A Gente Tem Que Beber Da Mesma Fonte Quando A Gente Está Falando De Tecnologia Os Consumidores As Pessoas Ao Nosso Redor Estão Cada Vez Mais Com Experiências Sendo Melhoradas Por Essas Tecnologias E A Gente Tem Que Dar O Mesmo Tipo De Ambiente E De Experiência Dentro Das Nossas Empresas Então Acho Que Tem Muita Coisa Que Pode Ser Feita Agora Com Um Trabalho Remoto Entendendo Que Ele Vai Ser Uma Realidade Também Pelo Menos Para Parte Da População No Futuro A Gente Tem Muita Possibilidade Também Interessante De Trabalhar Então Tem Tecnologias Por Exemplo Que Já Me Apresentaram Fantásticas A Gente Está Fazendo Uma Reunião E Aí Eu Falo Para Assistente Virtual Da Reunião Marcar A Nossa Próxima Reunião Que Vai Ser Dia Tal Eu Falo Alto Marca Aqui A Reunião Tal Tal E Aí Já Sai Direto Nos Nossos Calendários De Tecnologia Para Facilitar A Vida Da Gente Ainda Mais Pensando Nesse Trabalho Remoto Eu Acho Fantástico E A Outra Coisa Que É Muito Associada A Isso É Análise De Dados No Final Do Dia Como Eu Falei A Gente Tem Que Começar A Olhar Muito Mais As Informações É Lógico Que As Empresas Que Tem Uma Quantidade Maior De Funcionários Conseguem Fazer Isso Melhor Né Elas Conseguem Tudo Elas Fazem Estudos O Google Fez Estudos Para Mostrar Qual Era Os Fatores Que Levavam Os Times A Terem Maior Performance Por Que Porque Ele Tem Time Suficiente E Dado Suficiente Para Fazer Esse Tipo De Análise Eu Com 350 Pessoas Na Coca-Cola Brasil É Mais Fícil Mas A gente Consegue Sempre Pensar De Forma Criativa Em A gente Tem Que Conhecer Mais As Nossas Pessoas Adquirir Mais Informações Para Poder De Fato Ajudá-las Melhor Bacana Eu Tenho O Palpite De Que Agora Com Essa Realidade De Trabalho Remoto O Tema Do Engajamento Remoto Vai Ser Algo Muito Estressado E Muito Necessário Também Porque Vai Ser Um Desafio Gigantesco Você Criar Um Vínculo Emocional Da Pessoa Com A Empresa Remotamente Reforçar Os Vínculos Entre As Pessoas A Formação De Comunidade Então Tem Vários Desdobramentos Dos Temas Que Você Trouxe Que Também Por si Só Os Pedacinhos Também Vão Ganhar Vida Própria E Dar Bastante Trabalho É Já Deu Para Ver Rodrigo Tem Muita Coisa Para A Pensar Como RH Como lideranças Nas Empresas Como funcionários Porque As pessoas Têm ideias Fantásticas Então Como é que a gente Vai a campo E ouve O que eles Têm a dizer Não dá para a gente Assumir que a gente Sabe Muito Bacana Simone Para Fechar O Primeiro Bloco E Partir Para As Perguntas Respostas De Quem Está Nos Vendo Eu Forço Que Ainda Dá Tempo De Perguntar Então Vão Postando Ali No Chat Que A Sibeli Coloca Aqui Na Nossa Lista De Perguntas A Última Pergunta Que Eu Queria Te Fazer Seria Os Livros Cursos Artigos E Materiais Que Você Ache Essencial Que As Pessoas Acessem Para Se Preparar Para Esse RH Estratégico Legal Olha Você Já Tinha Me Dado A Dica Então Já Separei Para Ter Aqui A Mão Eu Acho Que Tem Um Vocês Estão Vendo Aqui Esse Eu Só tenho Em Inglês Eu Ganhei De Uma Amiga HR Disrupted HR Disruptado RH Disruptado É O Livro Da Lucy Adams Ela Era A RH Líder De RH Da BBC Esse Livro É Que Fala Como Que O RH Deveria Olhar Para Seus Funcionários Com Três Perspectivas Os Funcionários Como Adultos Como Consumidores E Como Seres Humanos E Isso Traz Uma Série De Implicações Para Seus Processos Se Você Assume Esses Três Elementos Eu Achei Acho Ele Muito Interessante Acho Fundamental Para Essa Nova Visão De RH Um Outro Livro Que Eu Recebi A Recomendação Do Meu Ex-chefe Na OLX O Andres Que É o Livro Do Laszlo Bock Da Google Que Foi o Head De RH Da Google Um Novo Jeito De Trabalhar Quem Porque Fala Muito De Como RH Numa Empresa De Tecnologia Que Eu Acho Que Acaba Estar Sempre Um Pouco A Frente Das Novas Tendências Porque Está Vivendo A Digitalização E Esse Mundo Mais Novo De Forma Muito Maior Então Acho Que Vale Muito A Pena Eu Tenho Outros Três Aqui Que Eu queria Indicar Também Que Eu acho Fundamentais Só Que Eu Só Tenho Eles Em Inglês Depois A Gente Pega E Manda Para o Pessoal Em Português Porque Eu Leio No Kindle Então É o Radical Candor De Kim Scott É um Livro Que Fala Muito Sobre Transparência E Comunicação Franca Como O próprio Nome Diz Radical Candor Um Clássico Que Fala Sobre Segurança Psicológica Da Amy Edmonson Que É o The Fearless Organization Segurança Psicológica Confiança Isso É um Grande Tema De Todas As Organizações Eu Acho Que RH Tem Que Ajudar Muito Todos Nós A Vivermos Melhor Isso E Um Que Fala De Gestão De Mudança Que Eu Gosto Muito Eu Li Vários Livros É o Made To Stick Do Chip E Do Dan Heath Também É um Clássico É Super Importante Além Deles Eu Adoro Ler Tudo Do Daniel Pink É Fantástico Como Autor E Por fim Eu falei Para o Rodrigo Que eu ia Mostrar Se Eu Me Sentisse À Vontade Mas Esse Livro Ele Vem Daquela Leva De Livros De Autoajuda Mas Eu Acho Ele Fantástico Ainda Mais Para os Dias De Hoje É O Livro Feel The Fear And Do It Anyway Da Susan Jeffers Sinta O Medo E Vá Assim Mesmo Tá Ele Fala Muito De Como É Que a Gente Trabalha Num Ambiente De Incerteza As Coisas Que a Gente Controla Que a Gente Não Controla Né E Eu Acho Ele Fundamental E Também Foi Indicado Por Por Um Um Grande Guru Que É O Godwin É Então Gostaria De Deixar Essas Dicas Aqui Com Vocês Muito Bacana Simone Muito Legal Não Conheci Alguns Aí Que Você Falou Esse Último Em Especial Mas Parece Uma Leitura Bem Você Sabe Uma Pauta Que a Gente Tá Pensando Muito Aqui Mesmo Na For Sales Que Essa Questão Da Da Do Conforto Pro Erro Você Ter Hoje em dia Tá importante A gente Errar Rápido Não É Mais Acertar Rápido É Errar Rápido Pra Quando O Acerto Chegar Que Hoje Ele Não É Uma Certeza Ele É Uma Construção Ele Chegar Mais Rápido Partindo Do Erro Então Uma Nova Óptica Que Ela É Dura Para Incorporar Então A A gente Tá Inclusive Nesse Momento De Como Melhorar Essa Tolerância Não Tem A Tolerância A Erro É Incorporar O Erro Como Estratégia De Negócio Como Algo Muito Mais Normal Do Que Muito Mais Até Nem Erro E Muito Mais Aprendizado Legal Ótimo Começa Por Aí Pela Terminologia Legal Simona Agora Indo Para o Segundo Bloco Vamos Começar Aqui Com Ela Quer Saber Aqui Mantendo Uma Relação Estreita Com Os Gestores E Fomentar O Endomarketing Institucional De Produtos E Serviços Da DRH Como Promover E Fortalecer A Gestão Estratégica De Pessoas Tá Pode Desculpa Pode Ler De novo Rodrigo Vamos Lá É Deixa Eu Deixa Entender O Contexto Aqui Tá Manter Uma Tem Uma Afirmação E Depois Uma Pergunta Sobre Esse Contexto Então Mantendo A Relação Estreita Com Gestores E Fomentar O Endomarketing Institucional De Produtos E Serviços Da Área de RH É Eu Acho que Tem Algum Erro Aqui Na Pergunta Que Foi Me Passada Talvez Seja Como Promover E Fortalecer A Gestão Estratégica De Pessoas Através Dos Gestores E Do Endomarketing De Produtos E Serviços Do RH Acho Que Seria Esse Contexto Aqui Desculpe Que Eu Acho Que Passaram Errado Aqui A Pergunta Para mim Imagina Não Mas Já Deu Para Eu Acho Que Tem Uma Deixa Ótima Para A gente Falar Disso Os RH E Os Colegas de RH Que Estiverem Escutando A Gente Sabem Que A Nossa Missão Às Vezes Não É Fácil Porque A gente Tem Um RH Para 100 200 Pessoas Depende Do Estilo Da Empresa Mas A Gente Não Tem Um RH Nem Um RH Por Por Área Imagina Um RH Por Líder Ou Um RH Por Pessoa Então Como É Que A Gente Ajuda A Organização Como Um Todo Quando Você De Fato Às Vezes Não Consegue Fazer Tudo Muito Perto De Todo O Mundo O Tempo Inteiro Tá Então Aí Que Eu Acho Que Entra Muito Talvez Seja A Pergunta O Endomarketing Como É Que A Gente Mostra Para As Pessoas O Que O RH Faz Quais São Os Produtos E Serviços Existentes Para Exatamente Criar Essa Possibilidade Que As Pessoas Usufruam Desses Produtos Quando A Gente Não Consegue Estar O Tempo Inteiro Falando Que Eles Existem Conversando Com Todas As Pessoas Eu Acho Que Teve Alguma Situação Uma Vez Que Alguém Me Falou Assim Ué Mas Tem Isso Eu Não Sabia Então Como É E Aí As Pessoas O Caso Clássico É Essa Do Que Eu Falei Do EAP Do Employee Assistance Program Um Negócio Super Bacana E Ninguém Sabia Direito Que Existia E Aí Quando Sabia Tinha Dúvida Ai Mas Será Que É Confidencial Mesmo Né Será Que Vai Me Ajudar Mesmo Então A gente Foi Lá Preparou Uns Materiais E A gente Divulgou Através Da Nossa Rede A Coca Trabalha Com Yammer Que É Uma Rede Social Interna Né E A gente Divulga Ali Então Eu Acho Que Muita Coisa Ganha Atração Quando Você Consegue Fazer Esse Andor Marketing Um Outro Exemplo É O LinkedIn Learning A gente Comprou A gente Tem Globalmente Na Coca Acho que Foi Uma Coisa Muito Bacana De Ter Comprado Licenças Do LinkedIn Learning Para os Seus Funcionários Isso Foi Acelerado Durante A Pandemia Já Tinha O Intuito Fechamos Isso E Estamos Colocando À disposição Das Pessoas Mas O A Gente Faz Para Facilitar O Uso A Porque Tem Tanta Coisa Lá Que Também Você Fica Perdido Então A Gente Ajuda As Pessoas Olha Sabe Aquele Tema Que A Gente Discutiu Lá No Círculo De Liderança Então Olha Tem Aqui Esse E Esse Curso Que São Super Legais Para Você Ver A Gente Faz Isso Também Com Outros Cursos Da Coca Cola University A Universidade Coca Cola Então São Exemplos Que Eu acho Que De novo A gente Precisa Sim Falar Mostrar Para as Pessoas Estar Próximo A gente Criou Um Fórum Também Na Coca Cola Ano Passado Que Eu quero Retomar Agora Que A gente Chamou De People Meeting Que É Um Encontro Só Com RH Porque Muitas Vezes No Encontro Da Companhia As Pessoas Tinham Várias Perguntas Para RH Por Que Não Então Fazer Uma Conversa Só Do RH Junto Com Todos Os Funcionários E Poder Tirar Todas As Dúvidas Etc Então Acho Que São Coisas Legais Para Serem Feitas De Fato E Muito Importantes Muito Bacana Agora A pergunta Do Ronaldo Fonseca Da Vector Assessoria Ele Está Fazendo Uma Provocação Aqui Bem Interessante Você Não Acha Que De Forma Geral As Altas Gestões Das Empresas Desconhecem As Contribuições Estratégicas Que A área De RH Pode Fornecer Para Os Negócios Comente Sobre Isso É Bem Possível Porque Como Eu Falei O RH Vem Ganhando Esse Espaço Então O Mindset A Mentalidade Das Pessoas A Princípio É Ver O RH De Um Outro Jeito Então Eu Sou Muito Favorável Eu Vou Relacionar Endomarketing De Novo Eu Sou Muito Favorável A Gente Fazer Propaganda Assim Do Nosso Trabalho Então Uma Coisa Que A Gente Instituiu Já Desde Os Meus Tempos Da OLX Era Um Relatório Anual De RH Interno Tá Interno Da Companhia Mas Onde A Gente Fazia Um Compilado De Tudo Que A Gente Tinha Feito No RH E A Gente Mandava Isso Para Os Líderes Tá Por que Que Eu Acho Que Isso É Importante Até Para O RH Né Se O RH Não Coloca Para Si Também A Visibilidade Do Que Ele Tem Feito Ele Também Não Se Eleva Para Esse Lugar Mais Estratégico Né E Além Do Que Eu Acho Que Todos Nós Somos Movidos Por Realizações E Reconhecimento Então É Tão Gostoso Quando Você Coloca E Isso É Muito Bom Lá Na Coca A A A Empresa Inteira No Último Encontro Da Empresa Town Hall Que É O Encontro Que A Empresa Se Reúne A Gente Faz Isso Todas As Áreas Trazem O que Elas Fizeram Que Contribuíram Para O Sucesso Da Coca Cola Naquele Ano E É Um Momento Muito Gostoso É Um Momento Celebração Tá Então Eu Fazer E Depois Mostrar Mas Tem Que Fazer Também Né Legal É Aqui Um Adendo Aqui Simana Eu Queria Ver O que Que Você Acha É A Gente Como Consultoria Né A Gente Chega Muito Cliente Para Nós Com Uma Uma Armargura Muito Grande Com Recrutamento Seleção Com Feridas Muito Abertas Com Recrutamento Então Vagas Abertas Há Três Meses Seis Meses Enfim A De Fechar Quase 80% Das Vagas Que Os Primeiros Candidatos Que A Manda Isso É A Média Global Da Empresa Então É Muito Alto Então Acaba Curando Essa Ferida Mas Você Não Acho Que Esse Como Os Líderes Da Empresa Eles São Muito Expostos Principalmente Ao Recrutamento Porque É A Dor Que Eles Têm Mais Aguda Trocar Alguém Substituir Será Que Muito Perda De Credibilidade Do RH Não Começa No Recrutamento Seleção Nessa O O O Cliente Interno Mais É Exposto A Amargura De Pressão De Tempo Será Que Não Tem Uma Correlação Direta Nisso De Ser Uma Dor Que O Cliente Interno Sente De Uma Forma Mais Mais Incômoda Não sei Qual Que A Opinião Sobre Isso É Acho Que É Interessante Você está Falando Disso Porque Tem Dois Incômodos Que Muitas Vezes A gente Atribui Ao RH Mas Não É Exclusivamente Do RH Que é Tanto A atração De Pessoas Quanto A retenção Então Muitas Vezes A gente Está Perdendo Muitos Desenvolvedores Como se Isso Fosse Um Problem Do RH Só Mas Falando Sobre Seleção A gente A gente Encontra Tudo Então Por exemplo Eu já encontrei Casos Em que A gente Não Conseguia Fechar Uma Vaga E A gente Foi Investigar Eu fui Entrar No detalhe O que Está Acontecendo Que a gente Não fecha Essa vaga Não é Possível E Aí Quando Me apresentaram Tudo Que o Diretor Queria Daquela Vaga Falei Mas A gente Não Vai Fechar Essa Vaga Porque Ele Está Procurando O Super Homem Ou A Super Mulher Então Eu Acho Que Um RH Operacional Ele Vai Receber O Briefing Da Vaga Ele Não Vai Questionar Certo E Ele Vai Sair Atrás De Encontrar Aquela Pessoa Que Vai Ser Muito Difícil Muitas Vezes Enfim E Aí A história Não Começa Bem E Não Acaba Bem Tá Quando O RH Tem Uma Atuação Mais Estratégica Nesse Processo Ele Vai Começar Por Validar Esse Pedido Com O Gestor Experiência De Mercado Que Aquilo Ali Não Se Encontra Né Ou Que Aquilo Ali Vai Ser Muito Difícil De Se Encontrar E Ele Já Vai Gerenciar As Expectativas Ele Vai Fazer A Provocação Nesse Momento Por Que Que Você Quer Que Seja Dessa Universidade Dessas Universidades Por Que Que Não Pode Ser De Qualquer Universidade Você Considerou Trazer Uma Pessoa Negra Por Que Que Você Não Vamos Olhar Para Essa Outra Então Você Vai Fazer As Provocações Que Você Como RH Estratégico Tem Que Ter A Credibilidade Para Fazer E Aí A História Vai Começar Diferente E Vai Terminar Diferente Tá Então Eu Acho Que Tem Muito Do Papel Que A Gente Assume Por exemplo Eu Espero Que Um RH Quando Faça A Primeira Entrevista De Triagem Ele Só Não Chega E Fale Olha Tá Aqui Os Candidatos Que Vão Seguir Para Entrevista Com Você Eu Quando Contratei Consultorias Para Me Apoiar Em Processos Seletivos Ou Dentro Dos RH Das Minhas Estruturas Eu Sempre Falava Assim Mas O Que Essa Pessoa Tem De Forte Que Ela Traz De Diferencial Dela E O Que Ela Tem Que É Um Ponto De Atenção Né E Muitas Vem Assim Não Ela É Ótima Não Ela É Alguma Coisa Todos Nós Temos Então A Gente Tem Que Avaliar E A Gente Tem Que Fazer Essa Curadoria Para O Gestor Para Que Ele Receba De Fato Um Relatório A Gente Investigou A História De Carreira Dessa Pessoa A Gente Entendeu O Que Ela Quer Por Que Ela Quer Trabalhar Com A Gente Quais Foram As Motivações Ao Longo Da Carreira Dela Esse É Um Papel Que Eu Espero Do RH E Quando Você Faz Isso Né Não Estou Dizendo Que Muitas Vezes É Difícil Encontrar Alguns Perfis De Talento Sim Né Mas O Gestor Sente Uma Parceria Com Você Né Ele Sabe Exato Vocês Estão Juntos No Mesmo Barco Né É E Tem E O Empoderamento Né Do RH Como Como Um Protagonista Da Estratégia O Que Está Errado Na Estratégia Do Projeto Do Job Description E Eu Estou Juntando Várias Coisas Que Você Falou Simona E Me Corrija Se Eu Não posso Colocar Palavras Aqui Por Min Sobre O Você Estava Falando Mas Eu Acho Que A Palavra Coragem Falou Porque No Final Do Dia É É Um Ato De Coragem Você Não Acatar Essa Requisição Do Jeito Que Ela Veio E Dar Essa Constoria É Ir Para Um Certo Embate De Conceito De Projeto De Tal Então Acho Que Tem Também Você Deu Umas Dicas De Livro Que Agora Estou Entendendo Bem Que É O Fearless Organization Conforto Psicológico Quer dizer O RH Ele Precisa Respirar Fundo Estufar O peito E Enfrentar Coisa Não Ficar Só Atuando Pelas Beiras Comendo Pelas Beiradas Tem Que Direto Para 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 o Miolo Da pizza Ali Exatamente Uma ótima Uma ótima Referência Que você Fez Rodrigo Agora A pergunta Do Marcos Freitas Simone Ele Comenta Aqui Cada vez Mais Vemos A necessidade De aperfeiçoamento Profissional E tecnológico Cobranças De resultados Dentre outras Coisas Porém Vemos Também Uma desvalorização Do profissional Como podemos Equacionar Esse cenário Seria Seria Uma desvalorização Do profissional Do RH Será Isso Não Ele Comentou Sobre Essa Questão Para mim Me pareceu O seguinte Sobre Essa Questão De você Ter Necessidade De aperfeiçoamento Cada vez Mais Mas De outro Lado As Pessoal Você Não Ter Você Tem Uma Certa Desvalorização Do Operacional Quer dizer Vira Estratégico Mas Eu Desvalorizo O operacional Então Essa Pressão Por se Transformar Sozinho E repudiar Os trabalhos Mais de Repetição Pelo que Eu estou Entendendo Aqui Os trabalhos Mais operacionais Eles Continuam Sendo Absolutamente Necessários E obviamente Que a forma Que você Vai medir O resultado A performance Deles Vai ser Diferente Talvez A forma Que você Mede Um profissional Que cuida Da folha De pagamentos Não seja Ele Fechar Todo mês A folha E sim Por exemplo Quanto De erros Ele fechou Ou não fechou Ele não ter Erros De fato Ou Ele estar Totalmente Em acordo Com as regras Ele estar Por exemplo Projetos Importantes Mesmo em trabalhos Operacionais Como implementação De um E social Esse tipo De coisa Então tem Muita coisa Que pode ser Feita E aí Entra aquilo Que é a própria Transformação De novo Um trabalho Operacional A gente pode Vê-lo Apenas como Trabalho Operacional Ou a gente Pode vê-lo Como muitas Oportunidades Também Então dentro De um trabalho Operacional Quanto que você Está trazendo De eficácia De eficiência De novas Tecnologias Então tem Um espaço Para você De fato Mostrar Um valor Importante Porque o que For estritamente Operacional No fim do dia A máquina Vai estar Fazendo Para a gente Então entra Um pouco Essa evolução Que a gente Está vivendo Não sei se eu Respondi Corretamente Não foi ótimo Simona Eu acho que também Tem um ponto Aqui Hoje em dia Você não Para mais O carro Para trocar O pneu Você troca O pneu Com o carro Andando Nesse sentido É uma combinação De operar Com repensar Você não pode Fazer só uma coisa Ou outra Você tem que fazer As duas coisas Ao mesmo tempo Então também É uma reflexão Que pode ajudar Aqui O Marcos Freitas Agora uma pergunta Da Cídia Quevedo Ela quer saber Qual a visão Para desenvolvimento De novas competências Que serão necessárias Para manter o negócio Para manter e melhorar O negócio da empresa Com a sua É É isso E aí entra exatamente Um trabalho muito grande De visão estratégica De planejamento Porque você tem que estar Olhando isso o tempo inteiro Então obviamente Cada negócio Vai ter a sua necessidade E identificar Quais são Aquelas coisas Que vão fazer a diferença E a forma Que você tem De desenvolver Eu acho Que lógico Que a gente tem Que assumir Muito do desenvolvimento Acontece dentro Dos funcionários Que já estão Com você Então como é Que você desenvolve Esses funcionários Mas eu acho Que em alguns casos De novas competências Mais disruptivas Você também Precisa Compor Esse desenvolvimento Interno Com os que Vêm de fora E que vivenciaram Aquela realidade De verdade Eu acho que Por exemplo Muito disso acontece Quando a gente Está falando De ágil Metodologias ágeis E novas formas De trabalhar Nas organizações Quando você Vivencia Por exemplo Eu vivenciei O dia a dia Disso Na OLX É difícil Muitas vezes Até você Explicar Para uma empresa Que não vivencia Esse dia a dia Então às vezes Você ter a experiência Alguém que está Que vivenciou É aquele Você não sabe Nem o que você não sabe Então Muitas vezes Você precisa Inserir Pessoas Que vão Nos ajudar A ver coisas Que a gente Nem imagina Muitas empresas Por exemplo Às vezes Trabalham em parceria Com Por exemplo Machine Learning Que pode ser Uma coisa Muito Você fala Ok Eu entendo o conceito Mas de fato Como que eu posso Usar isso Dentro da minha empresa Então ao invés De você também Sair Botando muita gente Dentro de casa Sem ainda ter Um caso concreto Às vezes você faz Uma parceria Você contrata Uma consultoria Etc Para começar A desenvolver Aquela cultura Uma vez que aquilo Tiver maduro E você tiver De fato Necessidades claras Você começa a desenvolver Aquela competência Internamente Também Então eu acho Que é um misto De estratégias Que a gente pode Usar Agora Para desenvolvimento De competência Hoje Cada vez mais Também Toda Toda parte De treinamento Desenvolvimento Está passando Para uma revolução Né Não entonei O caso Do LinkedIn Learning Existe hoje Enfim Muito O que eles chamam De peer-to-peer learning Ou seja O quanto que Por exemplo Se eu acredito Que o Rodrigo Tem a credibilidade Num assunto De Search executivo Por exemplo Tudo que você escreve Tudo que você me conta E o vídeo Que você posta Sobre aquilo Eu vou seguir E para mim Aquilo ali Vai ser uma oportunidade De aprendizado Né Então a gente Também tem usado Muito a nossa Rede social interna Para Estimular Essa troca De conhecimento Que no final do dia Está criando Conhecimento Para a organização Como um todo Legal Legal Muito bacana A Juliana Trindade Coordenadora da RH Da Diversei Ela quer saber aqui Como transformar O RH Em um parceiro estratégico Em uma empresa Com cultura familiar Olha Eu O que eu falei Eu acho que Independe do setor E do tipo De estrutura Tá Mesmo numa estrutura Familiar Né As famílias Que dirigem Hoje as empresas Elas estão Se profissionalizando Cada vez mais Né Elas sabem O que que é Quais são Os paradigmas Do futuro Né E elas vão Precisar De um RH Próximo Tá Pra fazer isso Acontecer Né Então mesmo E aí Eu não sei Se é uma implicação Por exemplo As empresas Familiares Elas precisam Criar mecanismos Né Pra que as pessoas Sintam que elas Podem crescer Na empresa Então Não é porque Você eventualmente Tem um dono Né Da empresa E você não vai ser O dono da empresa Que você não pode Colocar outros Mecanismos Né De reconhecimento De participação De lucros Etc Que vão Propiciar Que as pessoas Se sintam Parte Daquele tudo Tá Então eu acho Que a gente tem Muitas oportunidades Aí Bacanas Né A dinâmica De uma empresa Familiar É uma A dinâmica De uma companhia Aberta É outra Que também Depende muito Do que Do que os seus Resultados Né E como o mercado Entender os seus resultados Ou não Cada um vai ter Algumas restrições Né Qualquer empresa Vai ter as suas restrições Né As startups Estão restritas Também Do que Se vai ter dinheiro Do venture capital Para continuar As próximas rodadas De investimento Ou não Então No final do dia Todos nós Temos que conviver Com essas questões E Eu acho Que em todas Essas Situações Você tem espaço Para um RH Estratégico Porque o que Uma família Dona de uma empresa Quer ver É a sua empresa Prosperar E para a empresa Prosperar Ela precisa De pessoas Engajadas E sem um RH Estratégico A gente não vai chegar lá Né Eu até Até me arriscando Aqui Dar um conselho Né Para 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 Juliana É Eu acho Que tem uma característica Aqui De empresa Familiar Que também Pode ajudar Bastante A Desatar Esse nó Que é o fato De ser um Quando a gente envolve A família Ali dentro do negócio Você tem pessoas Com diferentes níveis De interesse Legítimo Pelo que elas estão fazendo E pelo progresso Do negócio Então Talvez uma dica Bem oportuna Seja Identificar Sponsors Para as agendas Do RH Que são aquelas Pessoas Que estão Legitimamente Interessadas Nesse crescimento De pautas Estratégicas De evolução Do negócio Que Podem não ser Todos Podem ser todos Sem dúvida Mas podem ser Alguns elementos Da família Que tem essa Essa perspectiva Mais ampla Esse anseio Mais profundo Que podem patrocinar E ser As pessoas Que vão Criar o cenário Para o RH Atuar Não sei se você Concorda Simone Também com Essa questão Sim Concordo Como eu falei Acho que Você vai sempre Encontrar um bom Parceiro Se você se mostrar Disponível Para atuar Dessa forma Estratégica Certamente Bacana Agora a pergunta Da Rayane Campos Quais cursos Ou treinamentos A Coca-Cola Usou para implantar O RH estratégico Você tem alguma Sugestão Específica A gente A gente usa Muito Na Coca A Universidade Coca-Cola Ela não é Específica Para o RH Então acho Que a gente Tem ainda Uma caminhada De fato De investir Um pouco mais Na função Com o online Da forma Que a gente Trabalhava Mas eu Acho que tem Espaço Para a gente Trabalhar Mais A formação Do RH Em específico Ok E eu Eu começaria Eu não cheguei A fazer Nenhum curso Especificamente Sobre isso Mas eu vejo Alguns cursos Que falam De RH Ágil Eu acho Que é um Lugar interessante Para a gente Entrar Eu acho Que tem Cursos Também Que falam De dados E analytics Para RH Eu acho Que é outro Lugar importante E tudo Muito a ver Com tecnologia Porque se a gente Pensa que a gente Já é especialista E a gente Conhece muito Dos nossos Subprocessos Mas o que vai levar A gente Para esse nível Mais estratégico Então eu acho Que são capacidades Como liderança Capacidades De analytics E dados Capacidade De tecnologias Etc E sempre Está muito Próximo do negócio Então às vezes Parte do teu Desenvolvimento É também Conhecer Mais do negócio Se você Entender Como é que Você pode fazer Uma pergunta Básica Como é que A minha empresa Gera valor Quais são Os fundamentos Econômicos Da minha empresa Então você Conhecer isso Você entender A dinâmica Como é a cadeia De valor Da minha empresa Como é que é O que a gente Compra O que a gente Faz O que a gente Vende Para quem Quais canais E etc Então eu acho Que esse tipo De processo De aprendizado É fundamental Para todo RH Ser cada vez Mais estratégico Muito bacana Muito bacana Essa reflexão Até trazendo Da macroeconomia Isso que você falou É muito Muito legal Simone Eu queria te agradecer Muito aqui Pela tua disponibilidade Pelos insights Que você gerou Foi riquíssimo Eu anotei algumas coisas Aqui que você falou Que foram realmente Muito esclarecedoras Queria também agradecer A todo mundo Que está nos acompanhando Até agora Pedi desculpa Que eu não consegui Ler todas as perguntas Que tiveram Mas a gente é Bem cartesiano Aqui com o tempo Do programa Para ficar Sempre no mesmo formato Enfim E agregar o valor De uma forma mais objetiva Então Além de te agradecer Eu queria devolver A palavra para você Para você fazer O fechamento aqui Do evento Também Se você lembrar De alguma coisa Que você esqueceu E queria reforçar Ou uma mensagem final Fica super à vontade Para fazer O closing Aqui da nossa conversa Tá? Tá ótimo Rodrigo Obrigada Eu queria talvez Reforçar dois pontos Um até associado A essa última pergunta A gente passou Está passando Por essa pandemia Eu acho que Todos os RHs Foram colocados Num outro nível De se preocupar Com as pessoas De estar próximo De ter que resolver Questões que a gente Nunca se viu antes Tendo que resolver Né? E isso também vale Para os líderes Não só RHs Tá? Eu acho que todos os líderes Que tiveram preocupações Genuínas com as suas pessoas Etc Que a gente não pode esquecer Da gente Também Né? Tem aquele ditado Que fala Olha Né? Um saco vazio Não para de pé Não é isso? Então Se você não tem energia Se você não está bem Você vai ter muitas dificuldades De também Ajudar o outro Tá? Então a gente como RH A gente tem Tem uma tendência Natural Né? A estar disponível A ajudar A buscar isso E a gente Tem que manter As nossas energias Para poder fazer isso Da melhor forma Tá? Então essa é A minha dica Que eu queria deixar Para todo mundo E lembrar Que a gente está Num momento Como toda crise Ela traz oportunidades Então nós estamos Num momento Com muitas oportunidades Para dar aquela chacoalhada Que a gente sempre quis dar Nos nossos modelos De trabalho Nas nossas estruturas Na forma como a gente Se relaciona Nos escritórios Enfim É Né? Apesar de tudo O que aconteceu A gente tem aí Todas as deixas Para pensar Estratégicamente Sobre esse futuro Do trabalho E não vamos perder Essa oportunidade Esse é o que eu gostaria De deixar aqui Para todos nós Ficou Ficou um hashtag Coragem Aqui no final Eu sou o Timone Muito obrigado Mais uma vez Muito obrigado Vocês Que estão nos acompanhando E nos vemos Na próxima quinta Às quatro da tarde Com o case da Oracle De transformação cultural Um abraço E até lá Tchau 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 Tchau